O que é que eu tenho? Vou fazer essa aí aqui Vou fazer essa aí aqui Vamos lá Jorginho O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Seu pai tá nascendo Seu pai tá nascendo Hum... Eu tenho um, três O primeiro que eu já tô no um até agora É... Dois Quero vinte Vamos lá Dois, quatro Com seis, dez Com três, treze Poxa, o papai faltam cento e quarenta e oito Quanto de nada Joguei tudo no vinte Poxa, tem vinte Você tá quase já, hein? Você tá quase Você tá o melhor do que o pai Grava, grava Três Vamos lá, hein? Vou fazer a jogada dos três dardos, hein? Filho de lá Pega eu e o negócio Vou fazer a jogada dos três dardos, hein? Vou fazer a jogada dos três dardos Ai, tem o negócio de três dardos, né? Pode O negócio de três dardos 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 Dezenove? Dezenove Vezes três Não, é dezenseis Dezenseis Vezes três Dezenove Vezes três Dezenove Vezes três Dá sequência, dá sequência. Quem é, a vez de quem é agora? Eu errei. Como estão os pontos? Você falta só... É, mas agora eu tenho que fazer exatamente. Então, eu tenho que fazer exatamente 45. Se eu quiser 46... Não, tem que jogar os... Pode, claro. 30 com 12, 42. Próximo. 42. Faz parte. 2, 2 vezes 4, 4 vezes 6, com 2 vezes 6, com 3 vezes 18, 54. 54, 54, 56, 56... Meu Deus. 60. 100, eu tô igual eu, né? 60. Quem é que é agora? Grava ela, grava ela. Olha a nossa bebezinha. Peraí, toma espécie. Olha que bonitinha. Peraí, segura aqui, mãe. É mais quanto? Mais quanto, 60? Falta quanto? Não. Esse que jogou foi o dedinho. Ele, 60. O dedinho? É. Eu sei agora, né? Agora eu sei. Eu sei. Na hora ali. O coração também é aqui. Falta quanto? Ele tem que comer. 200, faltou. 247. Já era. Mas eu tô pior. Tô devido. Do lado. Cadê o 20? Cadê o 20? Ela mudou aqui lá. Cadê o 20? Cadê o 20? Ele tá procurando o 20, ó. Cadê o 20? Doidinho, módulo 20. Ele tem que ir. Ou tem o 3, já fica ali pra procurar o 20 e achar. Em cima dela. Nossa! Olha o outro. Não, não, não. Ele tem que ir. Tá valendo, tá valendo. Vamos lá. 3, 2, 54. Olha lá. Olha lá.